Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone, seja bem-vindo ao nosso canal Se você não é inscrito, se inscreva aqui para receber todas as nossas notificações de vídeo Também nos segue lá no nosso Instagram que é arroba Vida Verde Sustentável O do Daniel é Daniel Barone Pro, a gente espera vocês lá também No vídeo de hoje eu quero contar uma novidade para vocês Nós decidimos construir uma casa aqui no nosso terreno Para quem ainda não acompanhou o nosso canal, não viu os vídeos anteriores A gente comprou esse terreno para fazer os trabalhos aqui do canal E a gente está trabalhando aqui já faz algum tempo A gente já tem a nossa casa na cidade, mas decidimos construir uma nova casa aqui por dois motivos O primeiro motivo é para estar mais perto do trabalho, mais perto das plantas, dos animais que a gente vai criar aqui E assim poder nos dedicar mais aos vídeos, ao nosso trabalho aqui que a gente já faz, que vocês já conhecem O segundo motivo pessoal é invertimento Estamos construindo essa casa para que no futuro a gente possa alugar ela Tanto é que a gente está construindo essa casa no perfil ideal para poder alugar depois Mas como eu disse, nós vamos morar nela inicialmente e vamos alugar a nossa casa que moramos hoje Olha só, já começamos a furar as valas e fazer o alicerce e vamos mostrando o andamento da obra para vocês Desde o início aqui da construção da fundação até a nossa mudança para cá Olha só gente, aqui é a planta da casa que a gente está começando a construir Ela vai ter 69 metros quadrados, sendo sala, cozinha, uma suíte, dois quartos, um banheiro social e uma garagem E aqui também, nesse espaço aqui, a gente vai colocar uma lavanderia aqui Esse desenho, gente, foi o Daniel que fez, mas não é a planta original do engenheiro não, ok? Todos os cômodos aqui medem 3,50 por 3 O banheiro da suíte mede 3 por 1,30 O banheiro social mede 2 por 1,30 Ou seja, gente, é uma casa bem espaçosa no perfil ideal para a gente alugar ela futuramente Olha só gente, a imagem aqui do caminhão de areia A gente já comprou, para dar início aqui a construção A brita, os tijolos também já chegaram E assim que terminar a furação das valas, já vamos dar início à construção do alicerce Então se você gosta de obra, gosta de construção, de casas e tudo mais Não deixe de acompanhar essa série de vídeos que vamos postar aqui no nosso canal Nós vamos mostrar cada detalhe para vocês dessa construção Vamos mostrar também os custos, né? Tudo que a gente gastar aqui, a gente vai mostrar detalhado para vocês Espero muito que vocês gostem Ah pessoal, nos segue também lá no nosso Instagram Lá nós vamos postar os bastidores aqui do nosso canal As fotos aqui da obra Da horta também, né gente? Não vamos deixar a horta de lado, tá? Nós estamos construindo aqui Está ficando maravilhosa a nossa horta E logo logo eu posto um vídeo para vocês O nosso Instagram, para quem ainda não conhece É Vida Verde Sustentável A gente espera vocês lá também Então é isso pessoal Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado da novidade Gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu like Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal E ativa o sininho para receber as nossas notificações Então é isso gente Beijo e até o próximo vídeo